Esse é Trato Feito. Esse cara usa matemática e usa um Porsche. O Porsche? É. É meu. Você comprou um Porsche? Comprei. Comprou pra sua mulher ou pra quem? Não, eu queria um Porsche. Sempre quis ter um Porsche, então eu comprei. Vamos até lá, eu quero ver como um cara de meia idade careca fica em um carro conversível. Eu não sou de meia idade. O que acham, rapazes? É vermelho? É. Tá de brincadeira. Porsche carreira 2013, conversível. Ele é ótimo. Pra uma mulher. Não é carro de mulher. Vocês podiam dizer, ei, meus parabéns, pai. Por que estão sendo tão maus? Parabéns, você tá na crise da meia idade. Eu não tô na crise da meia idade. A minha vida toda... Está assim. A minha vida toda eu quis ter um Porsche. Ter 49 anos, sair e comprar um Porsche conversível vermelho é a definição exata de crise de meia idade. Fez uma tatu no popozão também? Cadê? Vocês sempre criticam o que eu faço na minha vida. Aí, Henrique. Parabéns. Vai ver se eu tô na esquina. Esse é Trato Feito. Vai ver se eu tô na esquina. 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 Obrigado.